Bom, então nós estamos com uma campanha de saúde em alusão à autobrucosa em novembro azul, que é o mês de prevenção do câncer de mama e o pós útero e o mês de prevenção do câncer de próstata. A gente está fazendo peso em medida dos alunos aqui da hidroginástica, da latação, porque o sobrepeso e a obesidade é um fator de risco para desenvolver o corpo. Então a gente está incentivando o cuidado com a alimentação, com o exercício, enfim. Estamos tentando incentivar uma vida saudável do pessoal e fazer o monitoramento. Há quantos alunos vocês já tiveram a monitoração hoje? Olha, hoje nós atendemos quase 100 alunos na parte da manhã, né? E a gente vai ficar indo amanhã também para pegar os alunos da quarta-feira também. E é importante ver como é a saúde desse pessoal que frequenta a piscina, né? Sim, com certeza, né? Ver como está o peso. Claro que o IMC é uma ferramenta que a gente utiliza para a coletividade, né? O ideal seria uma avaliação um pouco mais correta, mais profunda. Mas para a coletividade a gente consegue fazer o IMC, que é um parâmetro aí para estabelecer o estado principal.